Pai e mãe, não lembro de nada. Representar para quem gosta. É uma ilusão maravilhosa. Você ser outra pessoa, ser outro gesto. Você sabe que eu não pensei nisso? A prioridade de estar bem com a minha família, com as pessoas que eu amo, com o público que sempre foi muito bom e generoso comigo, eu gosto de representar, eu sou vaidosa, eu sou metida, eu me acho. Laura Cardoso estreou aos 16 anos na Rádio Cosmos como Laurinda de Jesus. Por que você mudou de nome? Um colega ali disse, meu Deus, Laurinda não é muito, não é fácil, a gente não grava. Você não quer chamar Ana? Eu falei, Ana? Não, Ana. E eu falei, e Laura? É, é. Esta história de amor e sofrimento ficou interrompida quando o doutor Alberto Limontas chegou à suntuosa residência de Graziella Garcia e a encontrou sozinha no jardim, à sua espera. O rádio, sabe, o rádio é uma coisa, uma coisa especial. O rádio te ensina a usar a voz. Eu acho que eu amava tanto que eu sempre tive a vontade de melhorar. Eu acho que o ator é importante que ele faça circo, televisão, teatro. Eu sempre achava que faltava alguma coisa para me mostrar, para ser a tal, a boa, que eu sabia fazer e que eu amava fazer, que eu amo até hoje, representar. Acho que ainda preciso aprender a representar. Por que que a senhora quis ir para a televisão? Era um movimento novo. Eu pedia para o Cassiano Galvinengues, naquele tempo, diretor da rádio Tupi, da rádio Tupi Difusora, que me deixasse fazer. Eu pegava o Cassiano nos corredores lá da emissora e disse, deixa eu fazer, eu acho que eu sei fazer, eu queria fazer televisão, eu queria mostrar o meu modo de representar. Você acha que a tecnologia, assim, ela... E eu não gosto de tecnologia, ah, eu não gosto. Enche o saco de tecnologia. Porque o representar o vivo é espontâneo, o gesto é espontâneo, a fala... E gravado não, gravado você tem que pensar o dia do pé e daqui a pouco a gente vai gravar. E nesse tempo você vai rememorando um monte de coisas que você aprendeu, que você sabe. Eu gosto mais do normal, do natural, de você ir para o palco e representar quando a vontade vem, quando o gesto vem, quando a fala vem, quando o olhar vem. Tudo que é, que é assim, é assim. Tem algum papel que a senhora acha que ainda não fez e gostaria de fazer? Eu acho que eu fiz todos. Qualquer papel é papel. Você tem que dar, sabe, o seu interior, o seu exterior. Você tem que dar, sabe, o seu interior, o seu interior. Tá vendo? É bom pra espasmo de glote. Jura? Juro. De repente, né, uma bitoquinha... Puxa, puxa, não manda ver, e agora segura, 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 forte, mas gostoso. Dona Laura, como que a senhora avalia o seu legado, esses 80 anos? Com muita satisfação, com muito amor, com muito prazer. Espero que tenha deixado bons exemplos, belas lembranças de trabalhos bons. Que tudo bom seja visto novamente. Eu sinto que a gente está mais presa. No começo, como era a invenção, a gente tinha que fazer, inventar. Saia mais espontânea, saia melhor. Hoje tem muita sensura, mas teve tempo que não havia, havia sensura, mas não tem. Sensura de que tipo, assim? Sensura em tudo. Nas falas, nos gestos, em tudo. A senhora acha que já sofreu preconceito na televisão por ser mais velha? Eu trabalhei de menina, então eu nunca sofri. Nunca, 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 nunca. Eles deram rádio, foram nas minhas casas. A senhora já sofreu algum tipo de assédio quando era mais nova? Ah, tempo, tempo, tempo. Faz parte. Eu não sei falar muito sobre política, mas eu presto atenção no que acontece no país. Mas se eu quero discutir política, eu quero falar. A cultura é muito importante, mas muito importante num país. Um país sem cultura, ele morre. Eu sou sensada, nem sabe o que eu falo mais. Perfeito. Perfeito. Obrigada. Obrigada. E aí Obrigado.